Que aí eu queria saber mais, na parte de trampo mesmo, de fora da câmera, são as grandes estruturas, tipo a casa na Copa, casa de verão. Quando tem esse tipo de projeto, hoje você tá na frente da câmera, mas você dá um passo fora disso pra cuidar dessa estrutura, dessa parte? Ou já tem uma estrutura que você só precisa estar lá, tal, tranquilo? Como que funcionam essas grandes produções? Eu acho que depende um pouco. Tem algumas grandes produções que, e isso era uma coisa que eu brisava, assim, quando eu era diretor de conteúdo ainda, era uma coisa que eu brisava, assim, sei lá, eu consegui, até por conseguir o cargo de diretor, eu consegui trazer uma galera pra trabalhar comigo que eu conhecia, que eu confiava, tal, e que eu tinha estudado junto, que eu já tinha trabalhado junto em outros lugares, e que eram meus amigos. Então, juntava aqui, pô, uma reunião três da tarde, eu lembro que foi uma vez que eu pensei isso, a vez que eu pensei isso foi que a gente tava numa reunião, assim, terça-feira, três da tarde, aí a gente tinha que fazer um... um trabalho com a Leis, de batata, e aí a gente falou, e se a gente fizer um saco de batata gigante, de cinco metros, dez metros, sei lá, e a gente tem que acertar a bola dentro do saco, não sei o que, não sei o que. Aí a gente desenhou, e a gente falou pra galera de cenografia, que é foda, falou, será que a gente consegue? Aí a gente falou, peraí, deixa a gente ver qual é a produção. Aí a produção falou, ó, eles querem fazer isso aqui, custa tanto. Será que a gente consegue? Aí a produção falou, conseguimos. Deixa só ver com a diretoria. E aí o bagulho foi girando, girando, quando viu, chegamos, tinha um saco de dez metros. A gente falou, caralho, a gente pensa os negócios... E acontece. E acontece, e assim, é o nosso trabalho. Pô, é muito foda isso, sabe? Qual a ideia mais maluca que você consegue ter? Não, é. E aí tanto que a gente teve essa, pô, a porta lá, que... Teve um que a gente fez quatro portas, e uma era fechada, e outra era de isopor, e aí caia numa piscina. Aí na outra a gente foi fazer o Drowned 6, que era de pular no negócio de vidro, só que era de isopor. E aí não deu certo, até, tipo... A gente foi ver e meio que falou, pô, talvez seja perigoso isso. E aí a gente muda no meio do vídeo. Então assim, são erros e acertos que a gente vai vendo durante o processo. E, mano, eu acho que, com todo respeito à minha faculdade, mas foi a minha verdadeira faculdade, assim, o trampo de... E eu também fazer tudo no Desimpedidos, né? Eu acho que eu só... É isso, esse trabalho de produtor, que eu não gostava muito e eu fazia na Gazeta, que eu tive a sorte de não precisar fazer no Desimpedidos, que a gente tem uma galera muito foda, inclusive, de produção. Então, nesse quesito, eu não precisava estar, assim, sabe? Eu precisava estar no criativo e no controlar as coisas, assim. Pô, esse texto eu tenho que falar agora. Ah, não esquece que você falou tal coisa antes, então agora eu tenho que fazer. Ou não gravamos uma coisa, eu tenho que gravar agora. É mais pelo hábito da experiência de ver do que necessariamente é sua obrigação de acompanhar. Entendi. E essa coisa de estrutura, não. Tem uma galera, tem uma equipe que... Que legal. Poucos canais têm a oportunidade. Que maneiro isso. Essa ideia de pensar uma groselha e alguém falar, Não, tinha comigo que eu resolvo, sabe? Muito bom. Isso é bom demais. Tudo bem, obrigado, sabe? Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.